Oi gente, bora mais uma receitinha? Então vamos lá, vou colocar aqui gente um copo de maisena o ovo meia cordezinha de fermento em pó e um pouquinho de sal agora eu vou acrescentar aqui um pouco de leite se precisar eu acrescento o resto vou acrescentar aqui mais um pouquinho de leite mas elas les oxigas rounds a água tudo bem que decidas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, gente. Espero que tenha gostado. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo.